Vou deixar em tela a doce aquarela do que ainda resta E por entre folhas um dicionário, o abecedário de toda essa festa Vou usar o azul que vem do céu pra pintar o véu do azul do mar Misturar com o amarelo do sol e do arrebol É criar o verde da clorofila que se esvaiu durante o corte Do cheiro de morte do facão Onde tá tu? Que vê tudo isso e nem liga Que nem tá tu? Cavou um buraco e sumiu Cadê tá tu? Crauna e burana de cheiro E a sombra do pé de luseiro E o canto da fogo pagou A ribação tá quase fugindo de cena Canário não mudou de pena E pena ele já se mandou No aconchego da cadeira Dorme o cedro em sua história Morrem juntas fauna e flora O que não salvar agora o que restou Preserva a ação Conserva ação Replanta ação Recria, vigia, quer dia, ajudia, não Onde tá tu? Que vê tudo isso e nem liga Que nem tá tu? Cavou um buraco e sumiu Cadê tá tu? Crauna e burana de cheiro E a sombra do pé de luseiro E o canto da fogo pagou A ribação tá quase fugindo de cena Canário não mudou de pena Que pena ele já se mandou No aconchego da cadeira Dorme o cedro em sua história Morrem juntas fauna e flora O que não salvar agora o que restou Reserva ação Conserva ação Replanta ação Recria, vigia, quer dia, ajudia, não Ainda não mudou de pena Ainda não mudou de pena Ainda não mudou de pena